É de campo maior, por isso que o povo não gosta de pagar o povo, porque em cada esquina desse país, desse estado, tem um desviador do dinheiro público, por isso não tem seriedade com aqueles que pagam os impostos. Não existe seriedade, lógico que eu não quero generalizar, tem situações pontuais. A descredibilidade que está aí no povo, nós, político, é enorme. Um presidente da república que tem 3% de aceitação, eu ia plantar banana, batata e não queria ser presidente da república. E aqueles que têm a vez isso, autos de aceitação, na maioria desses daí, é impulsido aqueles que fazem as pesquisas para dizer que está no mar de volta. Muito obrigado.